Bom, estamos aqui no poço, o P7 aqui do bairro de Fátima, onde por mais de 40 dias faltou água para abastecer a comunidade aqui do bairro de Fátima e parte do bairro Angelim. Os moradores já estão alegres. Alegres por quê? Porque o precioso líquido está assim agora, olha. Olha isso, tá? Olha, olha isso. Como é bonito? Então, voltando a comunidade, voltando até água, depois de mais de 40 dias, moradores denunciando os canais de TV, as rádios, também fazendo manifesto junto à companhia responsável. Segundo a informação dos moradores, a bomba foi colocada ontem à tarde. E vamos ouvir a opinião dos moradores, o que eles esperam agora para que essa água não falte, como aconteceu esses 40 dias, onde o sofrimento foi grande aqui no bairro de Fátima, dos moradores buscando água em outros lugares e comprando até mesmo, comprando esse que é o precioso líquido, a nossa água do dia a dia. Parece que o problema da água aqui para vocês, por enquanto, é resolvido. Por enquanto, tá? Ninguém não sabe se vai voltar o que era de novo, né? Nada, nada, está com uns 45 dias, não está não, Cícero? Um mês e três dias? Pois é, que já andei... E a gente fala assim, acha que é caro, a gente paga 18, 20, 22 reais por mês, agora caro é do jeito que nós estamos, comprando água, estamos enricando os outros, comprando água aqui. 30 reais, mil litros d'água, sabe? Aí quando dá com cinco, não vai cinco dias, três dias, tem que comprar água de novo, aí ninguém não aguenta. Mas o talão da Caema vai chegar, com certeza. Vai chegar, esse não rela não, torna vindo de novo. Dona Cícera, depois de mais de um mês sem água, parece que a vida vai voltar ao normal com relação à água. É, pelo enquanto, agora, voltou tudo a normal, tá tudo a o quê? Eu só espero que eles não mandem o talão do mês de fevereiro, porque a gente não usou a água, com um mês e três dias sem água, aí não tem como ele mandar esse talão. Ou justamente o mês que não veio a água? É, o mês que não veio a água, a gente não tem o direito de pagar. Seria injusto. Demais, demais. Como é que é morar de frente para a bomba que fornece a água e olhar e ao mesmo tempo não ter essa água? É complicado. É meio complicado. Estou olhando para o lugar que a água abastece e não ter água. Dona Maria Vieira, moradora aqui do bairro de Fátima, mora, por ironia do destino, ao lado do poço. A água voltou e, pelo que eu estou vendo, voltou também o trabalho aqui de lavar roupa. Eu trabalho muito, porque eu estou com um mês e pouco que lavei roupa, porque não tem para onde correr, eu vou para um lado e a gente fica com vergonha de pedir água para o povo, para alguém que tem água. Então, se Deus ajudar, que nós fiquem com essa água direto que nela está, não tem esse problema de tanta roupa suja para a pessoa lavar, né? Ainda mais eu aqui, que é duas pessoas. Esse monte de roupa aqui, por um mês e, se eu não me engano, 17 dias sem água. Todo dia, lavava uma pecinha, velho, para que lá, lavava não, molhava. Aí, se Deus ajudar, continua de jeito, está tudo bem, nós não temos o que dizer, o que é esse mal dizer. A água daqui é boa, é muito boa a nossa água. É tanto que, quando nós temos água aqui, eu não comprava o mineral. Eu comprava agora, porque as outras que vêm não é boa, né? Eu tenho meu filtro, o filtro é normal a água, muito boa essa água. O negócio é esse problema de vai hoje, não vem mais amanhã. Essa bomba já viajou para São Paulo, de São Paulo ela foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ela veio para São Luís, de São Luís ela foi para Fortaleza, e um carro daqui foi buscar em Teresina. Ela só anda de tartaruga, essa bomba. Fazendo turismo. Turismo. É, ela e os povos aí que tem turismo para ganhar dinheiro, pronto. Só isso mesmo que eu tenho para depois.